Vocês viram o caso daquela mulher lá, aquela influência lá, aquela cara em bachine? Quem que viu o caso dessa mulher aí? Pô, vocês também não estão nem aí pra nada. TikTok, tu viu, né, moça? TikTok salva a nossa vida. A gente tem informações inúteis em 15 segundos. E a gente fica preso naquilo. O que ela fez? Ela é uma maluca. A mulher falando que assim... Sem influência é muito difícil. Porque ela sofre muito com a pressão. De ganhar 20 mil reais por um story. Falei, moça, tu sabe o que eu tenho que fazer pra ganhar 20 mil reais, moça? Fala pra mim, porque eu também não sei ainda. Aí ela fez umas declarações romantizando pobreza. Ela foi lá na Asa, num lugar da Asa que eu não vou lembrar agora. E falando que lá o povo não tinha nada. O povo comia bloco de arroz. Mas o povo tinha felicidade. Falei, menina... Você não sabe o que você tá falando. Tu é ignorante. Você já tentou passar seu bilhete único e ele foi recusado? Dói a tristeza que dói. Tem essa romantização, entendeu? Aí a mulher foi cancelada. Os canceladores estão sendo cancelados. E eu fico vendo o quanto o povo fica vibrando. Briguem, 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 briguem. Eu quero ver briga. Vocês não são ricos? Briguem ricos. Joguem dinheiro um na cara do outro. E aí ela sumiu, voltou. No story, toda arrebentada. Parecia que tava da ressaca do open bar, entendeu? Porque o povo mete esse louquinho. Não, vou me fazer aqui de coitada. Você me acredita que essa menina me tira? Uma mamadeira. Uma mamadeira. Uma mamadeira. Com chá verde. Eu falei, você tá tomando chá verde na mamadeira, moçada. Sou ridícula. Só pra ir embora, eu vou fazer meu show solo aqui sábado que vem. Sábado que vem eu faço meu show solo aqui. E eu sou bem sincero. Eu vendo meu ingresso na base da humilhação. Pelo amor de Deus, moça, compra meu ingresso, moça. Sábado que vem eu tô aqui, entendeu? Eu colo. Quando vocês desceram aqui, ó. Quando vocês desceram tudo. Vocês vão descer aí e você olha pra cá. Ali, ó. Embaixo do viaduto. Tem meu pôster. Meu lambi-lambi que eu colei lá. Tô colando lambi-lambi pela cidade. Mano, vocês não acreditam que colaram em cima do meu lambi-lambi? Eu falei, mano, vocês colaram em cima do meu lambi-lambi, mano. Um pôster do Beatles. Eu falei, mano, o Beatles tá morto. Eu tô vivo, caralho. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse que eu tinha pra hoje. Esse é o com muitas palmas. Vina Guiar, palmas pra ele!